Ele faz coletivo de quarta, um apronto de quinta e o rachão na sexta. Eu posso estar sendo leviando porque a gente não acompanha mais treino, ninguém mais vê treino, nada. Mas será que é feito o coletivo hoje em dia? Nem sei. Hoje em dia não se faz mais porque é antiguado. Ah, você é das antigas, que faz coletivo antigo. Eu adorava coletivo. Hoje se faz muito só campinho reduzido. Reduzido. Eu fui treinador durante muito tempo. Mini coletivo. Mini coletivo. Mini coletivo é tudo campinho reduzido. Mini coletivo. Eu ouvi uma vez, não sei se foi o Zico que deu essa declaração, ele falou assim, perguntaram pra ele um negócio de treino, esses campinhos reduzidos, dois treinos, né? Ele falou assim, você já viu o pianista ensaiar um piano desse tamanho? Não. Você já viu o guitarrista pegar uma guitarra pequenininha? Já viu o baterista bateria? Ele falou que ele não faz isso, mas quando se fala em coletivo você ajusta, posicionamento você ajusta. Você ajusta posicionamento, você ajusta a maneira de jogar. Você motiva os outros jogadores a poder apresentar alguma coisa também. Você cria um ambiente de jogo. Eu não sei quem que foi o treinador, se é o do Simeone, ou o próprio Mourinho, que chega a fazer 90 minutos de coletivo. Ele faz um jogo. O Telefazio. O Telefazio. O Show. O cara pode jogar. Você tá falando, você só vê a seleção nas últimas Copas. Só o joguinho reduzido. Mas não é possível. O que nós ganhamos? O São Paulo só tinha uma competição. O São Paulo teve tempo pra fazer isso. Então, se a nossa seleção só faz jogo, vai ver aí. Só o jogo reduzido. Aqueles toquinhos, aqueles treininhos de encher linguiça. Lobinho. Aí pega esse joguinho agora que os caras têm aí de ficar treinando aí. O que que Deus? Não é melhor você bater pauta? Não é melhor você bater pênaltis? Não é melhor você bater os escanteios? Não é melhor você meter o cara de paredão, centroavante? Pra qual lado que ele gira? Não é o cara que vai aqui pra receber lá? Não é o cara que vai lá pra receber aqui? Nós dois fomos lançadores, não é o Paulo? Então foi lá. Vem aqui. Foi aqui. Voltou lá. Às vezes o cara mete a bola e não sabe onde o cara vai. A gente já sabia. Só no posicionamento do cara. E a hora que ele virou, é no pé. Vem pra cá, é no fundo. O zagueiro tá lá na diagonal. Eu sei que é o canhoto, que é o direito. Eu sei que é o mais lento e que é o mais rápido. Aí você não ficava louco pra esperar acabar o treino pra você bater fóu. Isso. Muitas vezes nem treinava pra bater fóu. Esses dois aqui ficavam loucos, né? Esses dois aqui ficavam com a gente treinando lá, né? Os goleiros ficavam. Geralmente ficavam lá. Porque eles tinham que ter um goleiro. Cara, mas pra acabar esse treino, né? Ah, você é louco pra bater a fóu. Hoje, sabe o que servem os goleiros? Hoje, pra apartar a briga. Ficaram apartar a briga. Fernando Prado tem a aparta de briga do Deverson. É uma coisa impressionante. Então, vamos lá. Você acha que o São Paulo tem que contratar um goleiro urgentemente ou não? Porque você é especialista nisso, Ronaldo de uma maneira. 601 jogos com a camisa do Políticas. Veloso, 455 jogos com a camisa do Palmeiras. E 230 no Atlético Mineiro. Ronaldo de Ované. É um momento, sim. É um momento que o Cidão não passa a confiança pro torcedor. O torcedor, quando essa bola é recuada pro Cidão... A gente tem que respeitar. É, já começa a vaiar, já começa a pegar o pé. Então, não tem como. Então, precisa, sim, de um goleiro pro ano que vem. Precisa de um lateral também esquerdo. E, dependendo de se vai ficar o Nenê ou não, o próprio Diego, alguém no meio de campo também. E um matador, né? Acho que não é só o São Paulo que necessita disso, lógico. Mas, no exato momento, pro ano que vem. E um treinador também. O Lucas Prato saiu do São Paulo. O que ele vai disputar? Final da Libertadores. Final da Libertadores. Estava na reserva já contra o Grêmio na arena. Jogou muito. Jogou muita bola. Jogou muita bola. Entendeu? Aí o São Paulo tinha aquele outro argentino também, que foi embora. Que veio emprestado e aí... Caleri. 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 Deixou embora. Hoje os clubes grandes perdem jogadores pra quem? Pra Ucrânia. Pra Shakhtar Donetsk. Perde pro... Pra o São Paulo, pra time pequeno. Pô, você tá de brincadeira. É um absurdo, absurdo. O São Paulo chega ou não chega e o que que precisa do São Paulo? E outra coisa, informação do Veloso hoje nos donos da bola. E hoje no Baita Amigos aqui. Que o Abel vai ser o novo treinador, porque o Leque quer. Se o Abel vai aceitar, é um outro detalhe. Mas que ele vai querer trabalhar desde o início e montar o time, é muito mais fácil, né? A situação do São Paulo pro pelotão lá do Atlético de Santos, com 16 pontos, é gigante. 11 pontos. Então lá pra Libertadores vai. Agora eu acredito que perde a quarta vaga pro Grêmio. O Grêmio jogou 11 jogos de reserva, agora voltou pro campeonato. Daqui duas rodadas tem um confronto direto, ainda aqui no Morambi. Se o Corinthians não perder pro São Paulo nem Itaquera, o que nunca aconteceu, mas tá dando chance, né? O Grêmio não pode chegar a esse jogo à frente do São Paulo, inclusive. Pra mim o Grêmio é mais cível pro São Paulo. Então eu acho que o São Paulo fica em quinto ou sexto lugar e classifica pra pré-libertadores. E o que muda? O planejamento, o Veloso falou pra uma situação do Abel, tem que trazer o treinador antes, tem que contratar o jogador antes, diminuir as férias, enfim. O São Paulo seria negócio de quatro lugares. Diminuir o jogo, a preparação física, né? Perfeito, é logo no começo, tem um jogo necessitado logo no começo do ano. Você muda a curva de ascendência, tem que estar bem logo no primeiro jogo do ano pra você não perder a temporada.